Neste vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, e na netstorage, ti.com.br Fala galera dos canais do Tio Luiz, do Siriusan, do Frost e do FG, estamos de volta aqui no Reign of Kings. Fala Sam. Fala queridos inscritos e amigos, sejam bem vindos de volta. Fala Frost. Cloma Brands. Fala por último FG. Ah, tem que ser FG último aí cara, sacanagem com o FG, coitado. E aí galera, beleza, estamos aí de volta, de último. Quem é esse que tá na minha casa aqui, intruso? Oh, foi uuuu. Caçador de recompensas, hein? Ele entrou na minha casa aqui, foi uuuu, vim aqui, vou condenar. E eu fiquei até com medo, que não tem nada na mão. Entrou cheio de coisa. Tá pelando Frost, tá pelando. E eu tô guardando carvão, só carvão. Fabricante de carvão, velho. O que que é isso, FG? FG, falaram num vídeo cara, que você gosta tanto de baú, que você é capaz de fazer um baú pra guardar baú dentro. E eu tenho um cartazinho de baú, que você acredita? Pior que eu tenho baú dentro de baú. Meu Deus do céu. Jesus que levou Frost, cara. A minha casa é cheia de entradas. Que isso, FG? Eu vou tentar, vou tentar. Olha. Olha lá, ele subiu na minha casa, cara. Olha aqui. Achei um ponto vulnerável na minha casa, cara. Um. Um ponto vulnerável. Um. Guilher, Guilher. FG, Guilher, Guilher. Olha. Aquele queijo com buracos, cara. Queijo dos ratos, cara. Cheio de buracos. E tá olhando os baú. Deixa minha cataputa. Deixa minha cataputa aí. Ela não cabe na minha casa, não. Vou ter que farmar pra aumentar a casa. Puta, que eu sou o único cara no Brasil que cria uma cataputa e não cabe na casa. Vou ter que farmar pra arrumar ela. Farmar então, né? Fazer o quê? Eita ferro. Você vai observar, gente? Espia. Espia, eu tenho surpresa pra você. Surpresa. Vai me pendurar na minha casa. Nossa, eu tô com fome. Tem que comer. Que isso? Que que aconteceu? O que que ele fez? É uma forca. Espera aí. Deixa eu apertar o botão aqui. Não tem como apertar o botão. É uma forca, velho. O ditador voltou. Vem cá pra você ver, eu tô enforcado. Você tem depósito captado. Sim. Depósito captado. Olha! É, Gê! Nossa, não puxei na gama. Morreu, Gê? Morreu, Gê? Não, eu preciso comer. Eu vou morrer. Solta porque eu preciso comer. Ele me enforcou. Tira o print aí, tira o print aí. Tira o print. Ficou legal, olha lá. Vaz vida. Morreu, Gê? Morreu, Gê? Morreu, Gê? Olha, velho! Olha, velho! Cara, que da hora, velho! Nossa, meu, essa armadilha aqui é sensacional, cara. É melhor do que aquela puta, velho. Olha o meu boneco ali, cara. Muito. Eu vou rir de rir. Ele tá tudo mal, velho. Tem um FG como vítima, cara. Aquele bi. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu ver, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, meu boneco tá ali ainda. Olha lá, meu boneco preso. Vem cá pra você ver, senhor. Ah, eu tô longe, cara. Tô longe, trabalhando. Trabalhava, acabou. Ah, minha, que enforcado ali, cara. Vou pegar a minha... Sumiu o corpo? Ué. Cadê o negócio seu? Ele levou, né, cara? Vai deixar pra você? Se enforcar? Não, ah, consegui pegar... Eu queria pegar minhas coisas só. Eu não peguei nada. Caraca, sonho. Da hora essa, velho. Essa aí você pode ficar com a cordinha na mão, armar ela que já era. Cara, não tem chance mais não, filho. É guillotinha também, né, cara? Não, mas essa aqui não tem como você fazer nada. A catapulta pelo menos não tem como você sair correndo. Sim, guillotinha também, cara. Não, essa aqui não tem como sair. Guillotinha também, velho. Qual, guillotina qual? Corta a cabeça. Você tem ela aí, Frox? Eu vou para o crafete. Vamos fazer ela aí. Nossa, dá ideia pro cara, tá? É, é. Uma ideia pro bandido, né? Eu sou o testador de armas. Igual o Luiz. Ah, meu tênis não. Leva meu relógio. De jeito é igual, cara. Ah, e por que não, cara? Guillotinha, corta a minha cabeça que é melhor. Eu vejo algo. Ok. Time to destroy, bitches. Time to destroy. O que você tá fazendo, Luiz? Pô, muito da hora isso daí. Ah, não é que eu disse. Você vai destruir o meu bagulho, cara. Acabei de fazer, velho. Nem testei ainda. Com licença. O que que o Luiz fez? O Luiz tá fazendo... Ele tá fazendo... Ele fez só um portão bonito lá, lá. Eu? Mas o Luiz não tem munição, velho. Não tem munição. Não tem nada. Ah, ah. Isso é o like das vidas da minha frente. Ah, bicho. Vocês são loucos, cara. Veja, porra, cara. Acabei de testar como é que faz a porra da catapulta. O cara já vai destruir. Ah, que pariu. Toma, Luiz. Vaza daí. Vai se construir do lado aí. Vaza daí. Vaza daí. Vaza daí. Vaza daí. Cadê o... Pedra Pedra. Essa foi chique, velho. Com a morte até bacana. E pior que eu voltei e ainda vi meu corpinho lá dançando ainda. Que que aquilo ali que o tio Luiz fez? Uma antena de celular? Mas por que que o do Frost não aparece igual do tio Luiz? Ele guarda. Assim, ó. Pronto. Atira aí, o Frost, caralho. No way. No way. Eu vou destruir. Vou levar no bolso também. Vai recortar. Te falei, cara. Pegar sua casa, vaza daí. O Frost armou a catapulta dele, ó. Ah, deixa ele destruir minha casa. Ditador. Armou, ó. Arma a sua e joga nele, hein. Não tem pedra, velho. O Sam virou o dono da pedra, hein. Tá vendo, galera? Vamos fazer uma votação em Sam. Sai do local das pedras. Que que eu tô fazendo, cara? Tô indo a dez quilômetros da minha casa pra buscar pedra, velho. Vocês ficam do lado da minha casa pegando as minhas pedras? Eu tenho que ir lá buscar? Nossa! Cara, de rocha. A catapulta... Joga aí. Vai. Eu peguei essa no pulão, cara. A catapulta do Frost tá quase dentro da casa do tio Luiz. Deixa eu ver. Joga. Nossa, velho. Tá muito em cima da casa do tio Luiz, cara. Tio Luiz. Oi. Ó tio. Pega. Olha lá, quem tá do lado da minha casa pegando pedra? Fica falando que... Eu. Olha lá, olha lá. Bota a culpa em mim, cara. Aqui tem um cavalo, velho. É meu cavalo, velho. Gostou? Aqui eu em cima dele. Só agora que tu viu? WTF? Cara, precisa dessas músicas desse jogo, velho. O Frost tá acabando com a casa do tio Luiz. Quebra aí. Mas a gente constrói, tá bom. A casa do tio Luiz, coitado. A gente constrói ela todo dia. Duas vezes por dia, né, cara? Duas vezes por dia. Caramba, o Frost também construiu uma ponte que tá em cima da casa do tio Luiz. É, eu vou lá coletar óleo que eu quero fazer, Steel. Steel love you! Tá bom! Tem de tudo aqui, né, cara? Queimador de cara, motoqueiro fantasma. Olha a casa do Santa cheia de... O Santa só fica coletando pedras. Tem que parar, Santa, de coletar pedras. Ah, cara. Tô pegando tudo, cara. Pedra. Tem cama do rei, velho. Sabe o que é cama do rei? Uia! Uia! Uia, uia! A gente vai acertar a sua casa. A minha? No, quer esse negócio do tio Luiz de novo. Eu preciso descobrir onde tá o petróleo, velho. Ó, o Santa tá fazendo dirt. Grime? Que que é grime? É... O grão? Mas com... Com dirt? É com pó, né? Uhum. Olha, não tem nenhuma pedra aqui pra gente contar a história. Vou ficar aqui de prontidão esperando elas nascerem. Você sempre chega tipo que eu passo. Nossa, meu Deus. Eu vou lá embaixo no óleo primeiro. Na volta as pedras já estão todas minhas. Eu já paguei já por elas. Quero ver só, hein. O já peguei? Só que eu voltar não vai ter pedra nenhuma mais. Ah, achei! Nasceu as pedra. Igual desenho animado. Nasceu, é? Não acabou as pedras ainda aí? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Você que tá aí na estradinha aí. É meu essas pedras aí. Já vi, hein. Beben água. Beben água. Sua casa vai terminar antes de... Minha... 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 Minha chuva. Minha chuva. Vai subir lá no céu na hora que ela desce. Eu nunca vejo ele pegando pedra. Isso que é o mais impressionante, velho. Eu acho que ele tem um... Não precisa de muita pedra. É, tio Luiz. Eu acho que ele tem um negócio de pedra que fica nascendo no... Na casa dele. Na casa dele. Só pode, cara. Só pode. Eu vou seguir o Sam. Vamos ver onde que ele vai. Não, não. Isso aqui não é o Sam. Não, o Sam tá lá na frente, cara. Tô só cubando ele. Onde é que ele tá indo? Vem, cara. Tô indo longe da minha casa pra pegar pedra, velho. Se ficam cubando aí, seus preguiçosos. Olha lá. Viu como é que ele sabe onde tem pedra? Aí, ó. Pô, não te fiz o guia um dia. Te mostrei todos os locais, cara. Vamo lá. Consegui ele. Já subiu, ó. De petróleo, porra. Só pra não mostrar a gente, já sumiu, ó. Viu? Era eu. O FG tá maluco, velho. Ah, o tio Luiz tá aqui embaixo? Nossa. Achei que o tio Luiz ia tá defendendo a casa dele. Imagina. Fazer o quê? Deixa ele destruir. Porque a chegada vai tá abaixo. Ah, fomos. O Floshtack joga... Ah, cara. Quem trabalha com vocês não tem jeito, velho. Quem trabalha... Se xingam. Quem vagabundo fica destruindo as casas. Alguém pode me dar uma picareta de steel. Um machado de steel. Cara, você já tá fazendo steel, velho. Não tô, não. Não tenho. Vocês me trollaram. Não tem aqui, velho. Petróleo. Na água tem. Pô, eu segui reto aqui e cheguei na porcaria da praia. Não segue reto. Tu chega no campo e tu vai pra direita. A seca, né tio Luiz? Secou a água aí. Direita ou esquerda? É esquerda, senhor? Não. Saindo da minha casa, tu vai lá no campo e tu vai um pouco pra direita do campo. Chega lá. Quem que tá derrubando a árvore? Eu. É por aí ou é o FG? Não. Lá no campo. Que campo, velho? Aqui, ó. Ele é pra onde do campo, cara? É pra cá, ó. É aqui? Não, é pra cá. É aqui na frente, velho. Pô, FG, você precisa de uma armadura urgente, velho. Nossa, sua barriga tá horrível. Não, eu tenho, porque o Frost me enforcou lá em cima. Aí eu não coloquei ainda. Ó, a água é aqui, ó. É aqui? É. Ah, valeu. E o petróleo, como é que a gente acha? E na água aí, são os blocos pretos. Ó, blocos pretos na água. Blocos pretos. Tô vendo planta. Não. E mais pro final, mais pra direita. Tem seis pontos de olho. Mais perto da praia? Não, 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 não. Aí mesmo na água, cara. Corre um pouco na água, tu vai achar. Você pega com a picareta, será? Sim. A era do aço da galera aí. Nossa, agora que nós estamos chegando. Vocês já estão nessa faz uns cem anos. Não, mas é porque o sonho o Frost fica jogando escondido. É, é né? É esse troço aqui? Tá tudo nos vídeos, cara. Não é com esse papo, não. Não. É isso aí, tio Luiz? Não, não é não. Aí, ó. É bloco interno na água, senhor? Não. Achou, Luiz? Não, eu tomo a água aqui, mano. Achei nenhum bloco aqui não, velho. Acabou a água. Então, deve ser do outro lado, senhor. Ah, eu tô andando na água, ver se eu acho algum tipo de bloco. Porque até agora só apareceu o Ezinho, mano. Um monte de bloquinhos, Ezinho, preto. Um monte de bloco. Ah, achei, 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 achei. O que é, filho? Olha se é isso aí. Tem mais por aí? Tem. Tem seis. Dois, três juntos. Olha lá, olha aqui. Olha na frente ali, ó. Três juntos e três do outro lado. Na frente direto. Tu vai rasgando na água, tu vai achar os três outros. É Royal, Royal. Eba! Agora eu vou virar o Mc Steel. O Mc Steel. O Mc Steel é do desenho, mano, né? Mc Steel. Still love you. Não tem uma música assim? Scorpions. Tem. Ah, eu só conheço a música. Still love you. Ué, você que nem conhece Scorpions, cara? Still loving you. A meninada de hoje não conhece. Porra. Como assim? Não conheci. A meninada de hoje conhece aqueles da careta lá. Como é que é o nome? MC Gui. Ai meu Deus. MC Gui. MC Cida. MC Suicida. MC Ticida. MC Ticida. Ué, eu não tô achando mais, ó. Ó, e eu... Tem três pontos. Um do lado do outro. Três. Outro três na frente. E o lobo tá aqui, ó. O meu pitbull. É, o pitbull fica por aí também. E quantos que dá pra fazer alguma coisa? 200? Dá bastante, cara. 200 dá muita coisa. Então, vou embora. PG, obrigado pela condução aqui no local. Ah, meu pitbull aí, ó. E agora, como é que a gente volta pra casa? Só você seguir reto. Seguir certo. Reto, apurando. Aí, ó. Reto aí na... Reto do pitbull aí, ó. Ô, pitbull? Ô, pitbull! Eu também já vou. Também já vou porque... Né? Eu vou ficar monitorando... Vou ficar monitorando minhas pedras. Quero ver. Vou monitorar minha casa. Ver o que aconteceu com ela. E se bobear... Se bobear o Frost já fez até uma cataputa em cima dela. Porque a ponte tá em cima dela já. O tirano? O tirano tá quieto. Só fica fazendo coisa aí. Hehehehe. Surpreise, madafaka. Surpreise, madafaka. Vou fazer guiotinha, cara. Vou fazer aquela... Forca aí de oito. De quatro. Bem grandona, cara. Oh, mas você só fica farmando o dia inteiro, ó. Ah, mas eu joguei assim, né, cara? É, o jogo é... É farming. É farming simulator. Falando nisso, vocês já viram um jogo de... De simulação do Acabra? Sim, eu joguei, é. Acabra. Você pode fazer tudo com Acabra. É o Gold Simulator. É, uma vez me amarrei com uma mulher com a língua e fui lá com o foguete aí. É muito louco, cara. Gold Simulator. Mas ele cansa, né? Jogar uma vez, duas vezes. É, lente o ativo. Saiu pra Xbox, né? Não sei. Saiu esses dias. Demorou, hein? Pra caramba. O que vai sair de novo é o... Aquele zumbi, cara. É o... Como é que chama? Moço, qual o nome dele? State of the key. State of the key. HD, sei lá. Já saiu já. Já saiu? Já, pra Xbox já. Pro um? Pro um e pro outro. Não, HD? Pra que que ele vai sair pra HD? Acho que é remasterizado, sei lá o nome. Pro 360, pô. Pra quê? Não sei. Não ia aguentar remasterizado. Eles fizeram Resident Evil. Fizeram San Andreas. Não vai fazer esse? É, mas o San Andreas era PS2, né? Eu joguei muito do GTA, foi o Vice City. Muito bom. GTA 3 e Vice City. Pra mim foi o melhor dos GTAs. Os melhores, os melhores. Depois do... Antes dos 5. Os melhores, velho. Era muita diversão, cara. Aquele Tommy lá. Você tem que refazer Vice City, cara. Primeiro... É, moto apareceu no Vice City, né? E helicóptero também. Galera, de vez em quando eu dou umas fungadinhas aí. Não repara não, porque eu tô muito gripado. E eu tô trabalhando muito aqui nesse jogo aí. Já viu, né? Alguém falou comigo que eu consigo roubar essas coisas suas. Vamos fazer um teste? Vamos pegar o catavento do San. Um abraço pro meu amigo. Ah, me solta aí, cara. Olha, San. Vai trabalhar, vagabundo. Que? Me solta aí, cara. Vagabundo? Me? Execution. Ah! Deixa eu sair, cara. Ô, Frost. Frost. Execução em praça pública. Deixa eu ir aí assistir. Você falou que não tem guerra antes de ser rei, velho. Hora de estragar. Sai daí, cara. Deixa a gente trabalhar, velho. Ele destruiu minha casa inteira, desgraçado. Execução em praça pública. Executa. Vai, executa esse cara que tá querendo treta, velho. Ai, procura esse FG. Tá lá no campo. Não, eu quero é só assistir. É, assistir, velho. Vai assistir você agora. Ao vivo, cara. Em 3D. Em 3D, cara. Ele já me matou, já, oi. É, do que assistir, vai assistir em 3D, HD, cara. Remasterizado, cara. Vai ver. Eu não tô na minha casa, não tô no óleo. Ele tinha que remasterizar, vai sim, cara. Eu acho. Eu não tô achando mais óleo aqui, cara. Tá foda. Eles não vão fazer isso, né? Agora com GTA V. Não. A tendência agora é fazer GTA VI, se bobear. Não, 5 DLC, né? Eles podiam fazer uma DLC dos antigos, cara. Tem uma coisa que eu não entendo no GTA é o seguinte. Quando eles lançaram o 5, eles falaram o seguinte. Que demorou não sei quantos anos pra fazer o 5. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui na pedra. Não, não tô, não. Não tô, não. É o tio Luiz que tá na pedra. Eu tô no óleo. E eu? O que que eles falaram? Aí eles falaram que demorou 5, 6 anos pra fazer o GTA V. Mas o GTA IV saiu tem 2 anos e pouquinho. Tá louco, velho. Saiu pra PC, talvez, né? Porque faz tempo que ele saiu no quadro. Não. Foi em 2012, 10, eu acho. 2011. 5 anos. Devia estar perdido. Não, mais que isso, cara. Não viaja, VG. É pra PC que saiu em 2011. Isso aí, essa pedra é minha. Vai trabalhar, cara. A pedra é minha. Vai pra lá, rapaz. Eu não sei uma pedrada. Os caras vêm do lado da minha casa e ficam falando, Oh, tô pegando tudo, Pedro. Você é esperto, já reparei. O que? Você fez a sua casa do lado das pedras. Só nasce 5 pedras. Mas, pô, vocês tão pegando tudo. Eu não tô conseguindo pegar do lado da minha casa, velho. O Frost, eu não sei onde que ele tá arrumando tanta coisa. Nós vamos ter que fazer uma auditoria na casa do Frost. Watch my videos. Ô, 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 Sam. Hã? Cadê... Onde que eu faço os troços de steel, velho? Steel na negócio de sapateiro. Que negócio de sapateiro, velho? Na sapataria aí que a gente tem que ocupar ela. Quem é? Caraca, é não... Ah, ele não criou a sapataria não, Sam. Não tem sapataria? Tinker. Como? Como que ele fez a armadura sem sapataria, velho? É naquele troço de armadura, velho? Sim. Vai tá lá. Resources. Resources. Steel Compound. É isso? Eu acho que sim. Aí precisa de iron, comum, charcal e óleo? Não, você precisa de iron e engolte, eu acho. Iron comum. Iron comum? Então, é... Steel Compound que você faz primeiro. E pra você fazer o Steel... Que Steel Compound, velho? É o que tá aqui, cara. Ah, sim. Tem que fazer Steel Compound e depois cozinhar. Esse Steel Compound não... Tem muito trabalho, cara. Puta que paria. Puta que paria. What the fuck? Tem uma casa destruída. Nossa, tem que precisar de charcoal, precisa de... Puta que paria. Bem vindo. Ah, eu tô tentando farmar pra fazer as coisas e vocês já estão muito adiantados. Não vale matar a gente. É, velho. Eu... Toda hora eu tenho que ficar refazendo as coisas, então eu vou deixar tudo aberto, gente. Quero saber. Frost não dá um tempo, tio Luiz. Mas fosse eu desmanchar o sacado, tio Luiz. Fazia do nada do Sam. Ah, não tem que desmanchar nada, velho. Aí o Frost vai ter destruído o Sam primeiro. Ah, agora precisa de charcoal. Puta que pariu, velho. Eu troco charcoal em madeira. Eu tenho muito charcoal. Vai fazer o que com madeira, velho. Ai, ai, segredo. Cara, madeira... Infelizmente... Você precisa ir para ver a casa da MG. Tá pegando? Não pega nada aí, não. O que você tá querendo pegar na minha casa, Sam? É, tem. Entendi nada que ele falou do Gold. Vamos lá, vamos testar. Minha casa é cheia de falha, cara. O Frost conseguiu entrar nela numa facilidade. Por cima. Não vai nem adiantar, coitado de mim. O que eu vou ter que mudar é de casa. Tá, agora vamos testar. Só isso? Pra começar... Não, Frost, não mata não. Mata não, eu tô com um negócio aí, cara. Deixa eu fazer minhas coisas primeiro. Tem que combinar com mais alguma coisa, puta que pariu. Me solta isso, deixa eu fazer minhas coisas ali. Eu vou perder minhas coisas. Não vai ser alguém guiotinha depois dessa vez? Não, ele tá me prendendo a minha própria negócio aqui. Eu vou morrer. Tem que guardar minhas coisas primeiro. Acabei de chegar e já me pegou aqui. GG, galera. GG, né? Isso aí. Bom, galera. A gente vai ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio épico. E é isso aí. Valeu, velho. Falou, galera. Abraço e seja feliz. Falou, FG. Falou, galera. Até a próxima. Abraço. Valeu, Frost. Frost. Falou, abraço. lynxs This is it, marines. Let's get em! Tchau, tchau.